Meu Senhor, por que o Senhor demorou tanto para chegar? Se o Senhor estivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Marta, se creres verás, a glória de Deus. Diga agora onde me puseste, a minha hora chegou, eu vou agir. Não importa o tempo que passou, a última palavra é minha, eu sou Deus. Tira essa pedra que eu vou agir, vou fazer hoje milagre aqui. Minha glória vai encher este lugar. Tira essa pedra e veja o poder, veja o que Deus pode fazer. É só mover a pedra pra um milagre acontecer. Tira essa pedra que protege a sepultura. Esta pedra que não vai se quebra.